Tem uma campanha antirracismo que movimenta hoje, segunda-feira, o campus. Movimentou em muito o campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Na UFSC já houve várias ocorrências de preconceito racial. A gente vira e mexe, tem um caso como esse. O debate acompanha um movimento que é mundial, mas teve uma confusão lá e o Alan Rotermel acompanhou. Vamos ver o que aconteceu. Vai, Alan. Nas ruas, palavras de ordem contra negros, gays, judeus e imigrantes. Construído por várias etnias e berço de muitos direitos civis, os Estados Unidos deixaram o mundo perplexo ao se tornar em palco de uma marcha de ordem. Charlottesville colocou nas ruas o fantasma do preconceito e pôs fogo em um debate que está em todos os lugares. Os eventos que aconteceram nos Estados Unidos há poucos dias ganharam as redes sociais e as manchetes no mundo inteiro. Mas atos de intolerância e de racismo acontecem em todos os lugares, até mesmo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde em outubro do ano passado uma estudante foi agredida durante uma manifestação exatamente contra o racismo. Além disso, salas de aula também foram pichadas com palavras de ódio e símbolos nazistas. Para combater o racismo e conscientizar os estudantes, a Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Comissão de Igualdade Racial da OAB, realiza uma campanha. Os universitários são abordados nas áreas mais movimentadas do campus. Nós estamos formando o futuro cidadão, o futuro profissional que vai estar na sociedade. Então nós temos que trabalhar aqui na universidade para que a universidade também seja referência para essa sociedade que nos envolve. Se eu cometo racismo, homofobia, xenofobia, eu estou trabalhando para o ódio e não para a inclusão na universidade e na sociedade. A gente orienta onde a pessoa pode denunciar, o que fazer, dar o auxílio do procedimento que acontece nesses casos. Eles recebem o material que incentiva a denúncia e aborda as punições contra os chamados crimes de ódio e preconceito. Para mim, soa muito estranho a gente estar ouvindo ainda isso hoje, nesse ano, sabe? É meio triste, assim, que algumas pessoas têm dificuldades porque outras impedem elas de ter até mais liberdade, alguma coisa assim. E aqui é um espaço de pluralidade. Para o presidente do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina, os avanços das últimas três décadas deram uma falsa impressão de que o racismo tinha ficado para trás, mas que o momento é oportuno para reforçar o discurso antifascista. São pequenas doses de uma pedagogia que ainda é necessário no nosso país, no Brasil, que, lamentavelmente, ainda é um país com um ranço muito forte do racismo. Se você me falar, o brasileiro é um povo racista, eu vou dizer, eu acredito que não. Mas é um povo que vive com a influência do ranço racista. E isso tem um prejuízo, isso traz uma carga ruim muito grande. O diretor da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade da UFSC acredita que o combate ao racismo passa pelas políticas de inclusão e por uma mudança na mentalidade. Um exemplo são as cotas reservadas para negros, pardos, indígenas e quilombolas da UFSC. O outro é apostar no papel transformador da universidade. Qual é o nosso papel perante isso? Estabelecer regras de convivência, de respeito, estabelecer uma cultura de respeito, trazer para essas pessoas que têm menos respeito as consequências do que eles fazem, seja do ponto de vista punitivo, seja do ponto de vista preventivo. Definitivamente o racismo não acrescenta nada nas nossas vidas. Mas eu particularmente acho que na escola, na universidade, nas academias, eu acho que a parte de educação que vem delas é só complementar. A base para se combater verdadeiramente o racismo começa dentro de casa, com a educação do pai, da mãe, de quem cuida da gente. É de casa que vem a essência para a gente poder combater e se livrar de uma vez por todas desse sentimento que é horrível e que domina não só a sociedade brasileira, mas todo o planeta. Quem sabe um dia consigamos vencê-lo.